Uma das coisas mais legais que eu tenho prazer de apresentar o programa é que os temas são sempre diversificados. Então nós falamos sobre muita coisa aqui, muita coisa interessante e eu aprendo muito. E ao longo desse tempo que eu tenho feito, muitas pessoas inteligentes e muitos assuntos distintos e importantes, que até se materializam ao longo do tempo, passam por aqui. E hoje eu vou ter a honra de falar com um grande historiador da cidade de Santos, o Sérgio Menezes, que vai dar um prazer aqui de trocar uma ideia, vamos falar sobre nosso programa em jurídico, vamos falar sobre o Santos Celeiro Jurídico, a importância política de Santos sempre dentro aqui, não só da região, mas dentro da política brasileira. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer falar na OAB, que é uma casa que eu já vivi bastante tempo aqui dentro, é uma classe que eu tenho o maior carinho, classe advocatícia, e é sempre bom falar de história, né? E falar do pioneirismo que Santos tem em relação a esse segmento, que é o segmento jurídico, com grandes nomes. Então vamos poder falar bastante coisa aqui. É, nós imaginamos que os cursos de Direito, nós aí temos, pelo mundo, nós temos aí Bolonha e Coimbra, que são as primeiras universidades, aqui em Santos, no Brasil nós temos Recife. Sim. E São Francisco. Sim. São Paulo, né? Sim. E ambos os cursos de Direito foram criados por um grande santista, né? José Feliciano Fernandes Pinheiro, o nosso viscum de São Leopoldo, que foi o introdutor dos cursos jurídicos no Brasil, porque para estudar Direito tinha que ir para a Europa, né? Tinha que ir para a Europa, tinha que ir para Coimbra, em especial, ou para a França, para Paris. Mas aí o viscum de São Leopoldo percebeu a importância de estabelecer esses cursos no Brasil e ele acabou criando essa lei que possibilitou a criação de um curso em Olinda, em Pernambuco, e o famoso curso de São Paulo, né? Do famoso Largo de São Francisco, que aliás foi, que formou boa parte dos grandes advogados da cidade, vieram, né? São oriundos dessa grande universidade. É, não vou falar sobre isso, mas me parece que a Faculdade Católica de Santos era de 1950, primeira turma, eu acho que foi assim. Sim, sim, que produziu, o pessoal chama popularmente a Casa Amarela, né? Exatamente. Casa Amarela, um celeiro também de grandes advogados, uma história riquíssima, né? Que formou aí grandes gerações na área e a Universidade Católica também pioneira na região, né? A primeira grande universidade local, mas que o curso de Direito antecede aí a própria formação da Universidade. Ainda era faculdade, faculdade de Direito, e realmente podendo aí celebrar, né? E formar tantas cabeças boas aí para o segmento jurídico. Voltando um pouquinho, de quando que é o Largo de São Francisco? 1850, não tem de cabeça. Mais ou menos, é a metade do século XIX, que era um momento, ali um momento, nós estamos vivendo o romantismo, né? A questão literária, o Brasil, ainda ele estava sobre a égide do imperialismo e tudo mais. Dom Pedro II, e aí, mas já havia e começa no Direito, nas faculdades de Direito, aquela ideia da República, né? Sim, o nascedor de um país com outro regime administrativo, apesar de que boa parte da elite brasileira ainda defendia a monarquia, porque era um regime que estabelecia uma união, né? Do país, mas de qualquer forma, a República, ela nascia ali com aquela juventude, querendo modificações, querendo um pluralismo mais democrático, né? Nas conduções administrativas do país, realmente ali tem um palco aberto para essas ideias mais abertas, né? Mais abertas. É, porque realmente os barões, os cafés, e é que estávamos ali sempre atrás e eram monarquistas, né? E aí, sempre quando tem uma classe diversa, é preciso de intelectualidade, gente que possa impulsionar, e nós temos aí no final do século XIX, realmente a mudança, e aí a primeira nossa República, inicialmente, ali com seus marechais, mas depois dos presidentes civis aí, que nós tivemos aí, o presidente de Moraes, e Lili Peçã, que foi o primeiro, foi até o primeiro Lili Peçã, e é engraçado, é que o primeiro foi que foi, não era, era mulato, que na época era uma questão muito, se pode se dizer assim, que era uma, e foi um grande presidente, embora tenha ficado muito pouco tempo, e nós temos aí uma, ali um crescimento todo, até dos cursos de direitos, começam a ganhar muita força, porque era um momento de muita divisão, muitos interesses, e ali surgem os cursos, os advogados começam a ter uma repercussão maior. Sim, além da questão própria do dia a dia, do direito, existia no país uma necessidade latente de uma legislação mais forte, né? Por isso que a briga e a questão, as lutas por uma constituição moderna, já na época, né? Que foi até o que levantou os paulistas aí, a solicitarem uma revolução constitucionalista de 32, porque ainda tinha alguns pontos muito ultrapassados, vamos dizer assim, né? Porque houve uma evolução tecnológica e no pensamento da própria sociedade. Então havia essa necessidade de um conhecimento mais profundo, jurídico, para a elaboração de leis mais consolidadas que pudessem nortear a sociedade para os caminhos melhores. Então você tem aí essas universidades ganhando muita força, e Santos com um papel sempre muito protagonista, porque Santos como um polo comercial importante, o maior porto do país, da América do Sul, uma atividade comercial intensa, principalmente lastreada no café. Então era um local onde havia muita circulação de riqueza, muitas necessidades jurídicas, né? Porque havia muitos embates, muitos litígios, por conta até de questões comerciais. E isso acaba, esse ambiente, esse cenário, acaba solidificando e fortificando a própria discussão jurídica. Aliás, historicamente, há questões jurídicas históricas em Santos, como foi o caso do processo de libertação de escravos que aconteceu aqui na nossa comarca, com o famoso libertador lá, o Luiz Gama, né? Luiz Gama, ele, apesar de não ser santista e não militar na advocacia aqui da cidade, mas foi aqui, foi o palco que ele acabou protagonizando o maior processo de libertação de escravos por via judicial do Brasil. Foi aqui na nossa comarca, Luiz Gama agindo diretamente no final do século XIX, libertando mais de 170 escravos. Então, assim, é uma cidade que realmente tem um peso muito grande nesse segmento, com muitos casos importantes em todos os segmentos, nos programas de segmento trabalhista, segmento criminal, civil, ou seja, é uma cidade que realmente tem um lastro e um arcabouço histórico muito forte. Você colocou uma coisa importantíssima, se a gente dividir por fases históricas, né? Essa fase inicial da liberdade dos escravos, pelo menos as leis que tiveram, quer dizer, vocês já viram o legislativo todo já mais progressista, e os advogados também, juristas que faziam parte, tiveram uma sucessão de leis, o 20 livre, o sexagenário, a lei áurea, e aí você entra, você já viu ainda, porque no início do século XX, você ainda vendia uns cravos no jornal. E aí você teve a situação do doutor Luiz Gama fundamental. E aí nós avançamos, e você colocou uma coisa que já me jogou na cabeça, é porque você chega na era Vargas, que era um populista, e os direitos sociais aparecem. A CLT é dos anos 40, mas os direitos sociais aparecem nos anos 30. O voto na mulher, em 1934, depois você tem ali os direitos sociais. E aí acontecem uns probleminhas dentro, inclusive até aqui dentro da cidade e tudo mais, porque é muito trabalhador do Porto. Exatamente, porque Santos sempre teve esse perfil, um perfil de uma cidade operária, apesar de ter uma elite que conduzia o setor comercial, mas tinha uma atividade operária muito forte, e justamente na era Vargas, por conta da mudança da legislação trabalhista, da visão do trabalhador, eles começam a se solidificar enquanto sindicatos muito fortes, e há um embate muito grande, e aí o país começava a enxergar, o país que eu digo, a administração federal, começava a enxergar isso com olhos tortos. Então, chegou a cercear por duas vezes os direitos fundamentais, que é o direito de eleger o seu próprio prefeito, por dois momentos históricos. Ali no período Vargas, na década de 30, Santos teve sua autonomia caçada, e depois nos anos 60, novamente, que já é um outro grupo, um outro olhar, mas também uma briga muito forte, e também grandes advogados lutando pelos direitos da cidade. Eu até quando entrei aqui na OAB, eu vi uma placa ali na entrada, exaltando os advogados que trabalharam para que Santos pudesse ter sua voz novamente nas mãos. Então, é uma classe muito importante. A OAB entra nesse contexto já nos anos 30, no pós-revolução de 32, mostrando que havia necessidade também da classe se unir em torno de uma instituição que pudesse também garantir os direitos da própria classe, mas também que fosse um porta-voz para a sociedade. E isso acabou sendo algo muito importante para a cidade. Então, a gente vê que Santos tem realmente um lado muito protagonismo no direito, em todas as áreas do direito. A gente fala, por exemplo, a gente fala muito de Laudêmio, a gente fala da luta pelo Laudêmio, a gente fala muito de direito marítimo, direito internacional, por ser uma cidade que exporta muito, que importa. Então, nós temos aí, como eu falo, um panorama muito cheio de riquezas para essa área. São grandes advogados, grandes oradores em várias fases da advocacia, que fizeram parte não só como... Na verdade, era uma parte integrante da sociedade brasileira, dos altos comandos da sociedade brasileira. Os santistas, ao longo do tempo, se destacaram muito e não foi diferente aqui. Nós tivemos grandes períodos aí, nos anos 30, 40, doutor Rafael Sampaio, doutor... Enfim. Lico Feliciano. Lico Feliciano. Nós tivemos Ariosto Guimarães, que é seu bisavô ex. Meu bisavô. Nós tivemos Cleóbulo Amazonas. Nós tivemos grandes nomes. Antônio Ezequiel Feliciano da Silva também, que era advogado. Aliás, a família Feliciano, bem forte ali nos anos 40. Aí você vem anos 50, 60. Doutor De Rossi. Você tem, nossa, tantos nomes. O Marcelo Gato, o Del Bosco, o próprio Lara. O doutor Pedro Leste, o doutor Rubens Lara. É até injusto a gente nominar, porque a gente vai acabar esquecendo muitos nomes importantes para a história. E tem uma... Aquimedes Bava, por exemplo, ali tudo um grande... Ah, sim, sim, exatamente. Tivemos grandes... Não, grandes nomes ali. Mas é como eu digo, é até injusto, porque a gente vai acabar esquecendo nomes importantes. Eu tenho uma história do meu bisavô, que antes de morrer ele contava que quando eu estava ia fazer o curso de Direito. Ele falou, na primeira ação, teve... Era um dono de um hotel aqui em Santos, que eu não sei se era um dos hotéis ali da praia ou não. E o Rui Barbosa veio e se hospedou no hotel. E o Rui Barbosa não pagou a conta do hotel. E a primeira coisa, a primeira ação que deram para ele, porque Santos tinha quatro advogados, o primeiro ação foi... Acho que era um português cliente do meu avô e que ele falou assim, olha, doutor Elioso, eu gostaria que você... Cobrasse judicialmente. Aí ele me perguntou, como é que eu vou cobrar o Rui Barbosa? A sumidade, o Rui Barbosa era uma celebridade, o Águia de Aia, como que... E aí ele falou, olha, eu fiz uma notificaçãozinha, que certamente... Extrajudicial. Extrajudicial. Não deve ter nem chegado, porque imagine, no Rio de Santo, no Rio de Janeiro, e ele falou, e parei com aquilo. Mas são peculiaridades que a gente tem dentro da cidade. E a nossa, nós temos aí, depois, avançando o tempo, o doutor Sérgio Sérgio da Cunha, que foi tão importante. E nós tivemos ali, naquele momento, o doutor Cuiuíra, ele tiveram políticos... Francisco Prado também. O nosso fronteiro, Francisco Barros, Francisco Prado, personalidades aqui, dentro do... Eu classifico o meu pai também, o Marcelo Guimarães, também que teve uma luta dentro da OAB muito grande, também na época da ditadura e tudo mais, e entre outros grandes... Roberto Merrana, e grandes personalidades. Mas eu lembro que, falando de OAB, havia uma dificuldade, quando a Ordem dos Advogados foi criada, em acreditar nela. Ela demorou, ela pegar... Então, alguns nomes aí, falando até do meu bisavô, a OAB era 927, porque ele falava, olha, a gente tinha um instituto de advogados lá, e quando eu conversava com a OAB, a gente não sentia, porque com a OAB, olha, os advogados do Brasil eram muito amplos, tinham muito poucos advogados. então eles demoraram para... E hoje, graças a Deus, a OAB teve uma... Mas é um processo até que natural, até porque já existia uma associação que convergia aí a classe. É natural que haja, não vou dizer uma desconfiança, mas que as pessoas querem ver para crer, e é um princípio muito básico do ser humano. Mas a OAB se consolidou, Santos é a segunda sessão fora da capital, a primeira sessão fora da capital, ou seja, tem um peso enorme politicamente nesse segmento, e tem muita história. E é aquilo que a gente fala, se a gente fizesse um dicionário de grandes nomes da advocacia santista, a gente teria um livro do tamanho da Bíblia, teria alguma coisa muito grande. E participaram de casos, por exemplo, Vicente Cassione, participaram de casos importantes ali, e outros grandes advogados paulistanos que viam a Santos, que praticamente era a segunda casa de Santos, nós tivemos grandes. E aí, quando ele está falando de momentos políticos, e a gente avança depois dos anos 30, que foram momentos complicados, até para alguns advogados, porque aí nos anos 40 se consolida a CLT, e aí a demanda era muito grande, porque Santos era uma cidade economicamente muito ativa, os imigrantes paravam aqui, o café, começa o sindicato dos trabalhadores, dos estivadores, e isso gera questões, e aí a gente avança um pouco depois dessa questão toda, nós chegamos nos anos 60, que é um momento crucial, e não adianta a gente falarmos disso, e os advogados aqui, nos anos 60 e 70, eles têm grande atuação. Uma atuação além da questão jurídico-administrativa, mas uma questão jurídico-política, de defender de que Santos não mereceria estar na condição que se encontrou, por conta de não ter os seus direitos políticos, a população, e houve uma luta muito grande, que se arrastou durante anos, e grandes nomes surgiram, e muitos deles foram até perseguidos, foram presos, foram ouvidos pelos departamentos de repressão, mas enfim, faz parte da história. Isso é uma história, depois teve um capítulo da volta da autonomia, de uma redemocratização, tivemos um prefeito advogado, Oswaldo Justo, que fazia uma dobradinha com Esmeraldo Tarquino, que também era advogado. Discutou com um outro grande advogado, Rubens Lara. Que divulgou Rubens Lara, ou seja, mostrando que realmente era uma classe que estava muito presente na vida da cidade, como até os dias de hoje. Nós tivemos o Paulo Alexandre Barbosa, também advogado. Então, assim, é uma presença muito marcante. E se a gente voltar lá ao passado, a gente vê que também a família dos Andrados, o Martinho Francisco Ribeiro de Andrada, o próprio filho dele, que é o José Bonifácio Moço, foi um grande tribuno também. Você pega Cesário Bastos, também foi um grande advogado, aliás, protagonista de um dos casos mais polêmicos da cidade, quando ele era criminalista, quando ele conseguiu absorver os assassinos do Matias Costa, que é o patrão da Vila Matias, defendendo a tese da legítima defesa, quando os irmãos Lima foram, com testemunha, assassinar a sangue frio o Matias Costa. Ele conseguiu reverter no julgamento popular e conseguiu a absorvição dos clientes. Enfim, muitas histórias. E muitas histórias que ainda precisam ser contadas. Isso é que é o bacana da história, sabe, Sérgio? Porque a gente tem a nossa história em base, mas tem muitas coisas a serem descobertas. Eu tenho o meu projeto lá, que é o Memória Santista, outro dia, já faz uns dois anos, eu descobri o nome da primeira advogada mulher de Santos. Foi Maria Bacará. Ela se formou em 1939. E por quê? Ah, Sérgio, como é que você sabe que é a primeira advogada? Porque todos os jornais da época deram a notícia. Olha, a primeira advogada de Santos, Maria Bacará. Então, é legal porque é uma pioneira que inspirou outras pessoas, outras mulheres, justamente no período em que a mulher começava a ganhar seu espaço na sociedade. Enfim, muita história e a advocacia aí continua trabalhando firme para contar as histórias do futuro, até porque tem muita coisa a ser feita ainda. Muitas lutas a ser feita. E o seu trabalho é importantíssimo, Sérgio. Primeiro que ele é um estudioso, então, quem estuda vai a fundo. O pesquisador ele não se limita ao Google, ele vai atrás, ele vai em fontes. Agora o Google seria uma bela ferramenta. Mas, por exemplo, essa nossa cidade, ela se forma no centro. Questões de terra, demarcação, quem é dono disso, quem é dono da Ilha Pochá, teve um dono, quem era o dono da Pinacoteca, teve um dono. Quer dizer, toda essa formação, todas as questões patrimoniais da cidade de Santos foram discussões jurídicas. jurídicas, demarcações de terra, olha, é recente, o terreno do Santos era na entrada, era o Chico Maranze, o saudoso Chico Maranze, era a dona que recebeu o nome. São questões que parecem que foram, há tempo atrás, mas foram discussões. A Seblé Constituinte, nós tivemos a participação, impeachment do Collor, a OAB foi protagonista, e nós tivemos santistas, várias questões, o Sérgio Sérgio participou da Constituinte, participou, quer dizer, além de políticos, santistas, juristas, santistas, toda a cidade de Santos tem uma história muito rica, não é só o Pelé, tudo faz o que é Santos ser uma cidade diferente, especial, e aqui tem muita gente preparada, muita gente importante para que hoje não tivesse uma sociedade até aparentemente equilibrada, os santistas fizeram muita força. Sim, sim, sem sombra de dúvida, e é o que eu martelo, os advogados de hoje estão construindo a história do amanhã, então tudo o que é feito hoje, há grandes discussões, recentemente a questão do pré-sal, quanto se mexeu em termos jurídicos para que isso pudesse acontecer, a questão do turismo, a questão da ocupação do centro histórico, a mudança de legislação da lei de uso da desocupação do solo, isso tudo precisa passar pelo olhar criterioso dos procuradores da prefeitura, de juristas, de advogados que trabalham para a Câmara Municipal, de advogados que trabalham na sociedade e dão a sua colaboração, dando caminhos para que a cidade se desenvolva, e que se desenvolva dentro dos preceitos da lei, dentro dos preceitos do bom senso também, isso é importante, e a gente sem um advogado a gente não consegue caminhar para esses lados. Digamos que eu seria um trabalho do advogado antigo, comparado a Álvaro, do Monteiro Lombardo, dos 12 trabalhos de Hércules, porque era um trabalho incessante, porque imagine você notificar alguém nos anos 30, nos anos 20, você tem uma questão comercial envolver navio, antigamente, quando se afundava navio, você tinha que ir até Londres, então você fazer o processo, até você citar alguém em Minas Gerais, no Rio, não vou nem dizer lá para o Nordeste, ou para o Norte, ou para o Sul, era uma questão dificílima, tem petições que eram feitas apenas, quer dizer, maquininha de escrever, tá, 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 então não é uma coisa assim, olha, passou, alguém trabalhou muito para que a gente chegasse hoje, e é muito importante, e o teu trabalho, eu particularmente gosto de história, e eu sempre, eu acho muito importante quem se dedica a estudar o passado para entender o presente, e ter uma perspectiva boa do futuro, é um trabalho assim, para mim assim, que tem que ser sempre exaltado, porque é um trabalho muito bonito, é muito meticuloso, você tem que ser fiel, você tem que ali, ignorar algumas coisas que você também acha que é certo, porque você tem o pré-julgamento, você tem a sua livre-abitre, são as crenças, todas as pessoas têm aquilo que elas acreditam, só que, assim como no jornalismo, em que aquele princípio básico de ouvir todos os lados, e também na advocacia, no julgamento, você tem que ouvir todos os lados, para você formar o famoso juízo de valor, e dar a sentença no caso de um juiz, a sociedade, ela precisa e merece ter nas mãos os vários olhares sobre determinados fatos, para a pessoa poder fazer o juízo de valor em cima dos fatos, e isso é fundamental na nossa história, e voltando aqui, o aspecto que você estava falando, da petição, a pena, etc, a gente chegou num momento hoje em que nós somos privilegiados, porque nós temos uma coisa chamada tecnologia, e até na história, porque agora, o Instituto Histórico e Geográfico, quando eu sou presidente, nós estamos promovendo, já desde 2019, a digitalização de todos os acervos e jornais da história de Santos, desde 1849, e dá até para usar isso em questões jurídicas, por exemplo, outro dia, uma pessoa, pessoa abriu um processo de inventário, e ela tinha o nome de uma pessoa, e ela precisava saber se aquela pessoa era brasileira ou italiana, porque tinha nome italiano, eu pedi, a senhora, entra no site, tem os jornais lá, digitalizados, digita o nome da pessoa, e ele encontrou uma informação que respondeu aquela pergunta, através do jornal, porque ali você tem editais de casamento, você tem ações extrajudiciais publicadas, tudo que é publicado em jornal, você tem acesso, através de um sistema de busca por palavra-chave, então você consegue resolver coisas antigas, por exemplo, uma questão de indenização que aconteceu há 30 anos atrás, de uma pessoa que foi atropelada, só que aquilo virou uma matéria do jornal, ninguém mais lembrava, o cara vai lá, digitaliza, acha a matéria da data, anexa no processo, ou seja, ele tem uma prova primária de que aquele fato aconteceu, então nós temos essa prerrogativa e essa facilidade, hoje os processos judiciais, você tramita de uma outra forma, então isso é muito importante para quê? Para o avanço da sociedade e principalmente para que nós possamos passar para as pessoas todas essas variantes, e o que você falou, uma sociedade que desconhece seu passado fica sem condições de avançar para o futuro, então esse é o nosso grande papel, de dar à sociedade as histórias para que elas possam compreender as histórias, valorizar essas histórias e criar um sentimento que falta muito hoje lá fora, o sentimento de pertencimento, de pertencer a uma sociedade e de se sentir dona daquilo que é dela, um monumento público, um prédio público, não é da prefeitura, é de todos nós, então nós temos que zelar pelo que é nosso, então esse é o grande papel que a história, que o jornalismo em conjunto faz e que a advocacia também de uma certa forma faz, porque a advocacia é que leva os caminhos da justiça, para que as pessoas possam também sentir-se seguras com a justiça, porque não existe coisa pior do que o sentimento de injustiça, então é o advogado que consegue mudar essa chavinha, através de um trabalho bem feito, com muita pesquisa, com muito suor, e é isso que a gente faz. Você colocou num ponto da tecnologia muito importante, todo santista passa pela Avenida Portuária, tem dois lugares que o santista passa e não se sente conectado, primeiro o Porto, nós só passamos pela Avenida Portuária, mas é como se aquilo fosse fora da cidade, aquilo não pertence a Santos, ali é um, então, e a cidade começou ali, a cidade economicamente se desenvolve em razão da atividade comercial do Porto, mas o santista passa por lá e ele não tem qualquer sensibilidade, porque os escritórios estavam no Rio, os terminais eram no Rio, os escritórios de advocacia inicialmente eram aqui em Santos, do Rio de Milha, do Samar, do Torreiro e os Guimarães trabalharam muito em questões marítimas, mas ao longo do tempo os terminais cresceram muito, os escritórios grandes, tudo bem, mas o santista não sabe nem a história do Porto. E uma outra coisa, para o estudante de direito e o advogado que não tem a mínima ideia do que acontece, a cadeia velha. os advogados iam lá peticionar e visitar os clientes, porque os casos da cadeia velha não eram, às vezes eram casos bobos, não eram só casos aquelas que tem onde agora vai passar o VLT no meio e as pessoas não sabem quem, as pessoas ficavam presas lá, presos políticos, presos por subtrair alguma coisa no centro, quer dizer, quantas pessoas ficaram presas, quantos casos importantes e as pessoas não têm ideia, nunca entraram lá e não sabem que aquilo foi tão importante, o sistema prisional santista começa lá. e o fórum era lá. Antes do fórum ser aqui na Praça José Bonifácio, o fórum era na cadeia velha, porque ali era cadeia, fórum e câmara municipal, era tudo. Aí a câmara foi para os casarões do Valongo, foi para lá, o tribunal continuou lá por muito tempo, como algumas delegacias também ficavam lá. E só depois de muitos anos é que fizeram o fórum aqui e o Palácio da Polícia e aí foi quando foi o fim realmente da cadeia velha e aí virou um espaço mais cultural, preservando as suas linhas arquitetônicas. Mas é uma história importante, quantas pessoas, a Paguz teve presa lá, a Patrícia Galvão como presa política, isso nos anos 30 e tal. Então é muito importante a gente ter essa noção da evolução jurídica da comarca de Santos, que tem uma história fantástica também. É, como nós estamos conversando aqui, o assunto se estende e eu faço até a questão do que o Sérgio volte aqui para a gente conversar e a gente tem que incentivar os projetos, porque esses projetos são muito importantes. A identidade com o povo, não adianta a gente cantar, hino, falar, chorar, emocionar com a seleção brasileira de óleo ou com o Santos, não, nós temos que saber a nossa identidade. o resto são símbolos só, mas temos que saber, temos que saber a nossa história. Então trabalhos com o que ele faz e que outros tantos fazem tem que ser elevados, tem que ser publicados. Eu quero agradecer muito a presença dele aqui, espero que a gente possa sempre fazer essa parceria entre a OAB e a consciência da cidade, histórica da cidade, para que a gente possa passar a todo mundo quanto é importante, quanto é preciosa a nossa cidade e quanta gente boa passou por aqui e lutou para que nós tivéssemos a nossa liberdade de falar o que quisermos. Eu quero te agradecer muito pela presença e te convido já para outros programas. Ah, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês aqui da OAB, volto a dizer, é uma casa que eu já estou acostumado e estou à disposição para falar de mais histórias da advocacia, de advogados e da própria cidade de Santos. Obrigado. 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 Obrigado.